Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que você tá? Eu tô muito bem. Eu me chamo Daiane, se você não me conhece, é porque você não tá inscrito nesse canal. Então, vamos lá, gente. Vamos resolver isso? Se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos, deixa o like nos vídeos, porque toda semana, gente, eu tô postando vídeos novos aqui nesse canal. Dicas, receitas, resenhas, GOI, vlogs, enfim. Então, se você tiver inscrito e com as notificações ativadas, vai chegar a notificação pra você toda vez que eu postar um vídeo novo. Combinado? E no vídeo de hoje, gente, nós vamos fazer uma outra resenha de um produto de cabelo, que eu já tava morrendo de saudade de gravar vídeo de um produto de cabelo pra vocês. E o produto de hoje, gente, é esse kit aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse é um kit profissional, né? Segundo o que diz o vídeo aqui. E eu comprei esses dois. É shampoo e condicionador por apenas R$19,90. R$20,00. Vamos arredondar aí. R$20,00. Ou seja, eu paguei R$10,00 em cada um desses vidros. E eles são grandes, como vocês estão vendo. Cada um deles tem 900ml. Olha só, 900ml. Ou seja, gente, eu achei um custo-benefício maravilhoso. Eu falei, eu tenho que testar esses produtos. Eu tenho que levar pras meninas pra eu testar. E levar pras meninas pra saber se realmente é bom. Então, eu testei esses produtos e eu vou trazer a resenha pra vocês agora. Então, vamos começar, como sempre, pelo shampoo, né? Pelo primeiro produto. Geralmente, os produtos que eu trago tem três. Shampoo, condicionador e máscara. Esse é só dois. Então, vamos começar pelo shampoo, tá? Esse aqui é o vidro do shampoo. Os dois têm a mesma embalagem. Então, eu vou apresentar aqui a embalagem que vai servir pra ambos. Os dois têm o mesmo método de pux e up, ó. Puxou, abriu, apertou, fechou. Embalagem totalmente fosca, preta, com um adesivo. Então, a marca, gente, é essa. Belo, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se tá focando, mas acho que foi. Belo, né? Belo Cosméticos. E esse aqui, como eu falei, ele é um kit profissional. Lá tinha duas versões. Tinha um verdinho e esse amarelo. Esse aqui, ele é hidratação intensa pós-química. Cabelos tratados e hidratados, tá? Eles são produtos veganos, segundo a propaganda do vidro. E não testado em animais. O que me chamou muita atenção também. Tá? Porque já é uma coisa aí legal, né? No testa, nos animaizinhos, coitados. Bom, gente. Tem queratina, DB Pantol e proteína de trigo nestes produtos, tá? Então, as embalagens são idênticas, tá? Pra shampoo e condicionador, as mesmas proteínas. Então, eu já fiz a apresentação das embalagens. Já falei quanto eu paguei. Paguei R$19,00 no kit. R$10,00 em cada produto, praticamente. E vamos lá. Vamos para aqui mostrar os produtinhos pra vocês, não é mesmo? O shampoo, ele é assim, ó. Bem fluido. Bem fluido e transparente. Tem um cheiro maravilhoso. Vocês não estão entendendo o cheiro desse shampoo. Gente, é maravilhoso. Ele espuma mega bem, mega bem, mega bem mesmo. Fica, tipo, muita espuma. Cria muita espuma na hora que você tá lavando o cabelo. E com relação à limpeza, Daiane. Ele faz uma limpeza mega profunda, sabe? Gente, é sério mesmo. Eu testei e eu falei que eu não tava acreditando. Porque, tipo, muito barato, né? Um produto desta qualidade. Com essas propriedades, né? Tal e BD, Bebantol e tudo mais. Pelo preço que eu paguei. E ele realmente funcionar. Gente, ele limpa muito bem. Na primeira lavada, você já consegue sentir aquele cabelo gritando, sabe? Que fica tru, 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 já consegue sentir o cabelo gritando já na primeira lavada com ele. Meu cabelo é pouquinho, é fininho. Então, duas lavadas é o suficiente pra deixá-lo limpo, né? E ele cumpre, gente, o que promete. Outra coisa, ele rende muito. Como eu falei, ele é bem fluido e ele espuma muito. Você coloca ele, depois que você põe na cabeça e começa a esfregar. Fazer aquele procedimento da limpeza. Ele vai espumando, 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 espumando. Gente, ele espuma muito. É absurdamente a quantidade de espuma que esse produto faz. Eu fiquei encabulada. Então, com uma pequena quantidade, você consegue ter um resultado de limpeza excelente. Ele limpa bem. Deixa os fios bem limpinhos. Gritando mesmo, que é como eu falo, né? Quando você passa o dedo assim, ele tá tipo, tru, tru, gritando. Ele deixa os fios gritando. Então, ele limpa profundamente, com certeza. Eu adorei, adorei, adorei usar. Sem falar no cheiro, que é muito bom desse produto. Com relação ao condicionador, embalagem é a mesma coisa. E o produto, ele é desta forma. Pera aí. É porque tá com fim, gente. Quando eu falo que eu testo esse trem, é porque eu testo. Ui! É porque eu testo mesmo. Ó. A consistência desse condicionador, meu povo. Olha isso. Isso é o condicionador, tá? Tá bom, meninas? Olha a consistência. Ele é bem consistente. Ao contrário do shampoo, que é fluido. Esse aqui, ele é mega, 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 mega consistente, gente. E o cheiro é impecável. Tão bom quanto o shampoo, né? Então, ambos têm o mesmo cheiro. São um cheiro muito bom. E deixa eu falar pra vocês um negócio. Que se você lavar e passar o condicionador, você nem precisa passar uma máscara. Só o condicionador vai resolver o teu problema, porque ele desmaia o cabelo. Eu passo o condicionador nas pontas, né? Como eu já ensinei aqui várias vezes. Toda vez que eu faço vídeo de resenha, eu falo como que eu faço. Então, eu lavo. E eu passo o condicionador nas pontas. E vou fazendo aquela típica massagem, sabe? Massageando, massageando. Gente, o resultado é incrível. É um cabelo super macio, super brilhoso. E ele consegue fechar totalmente as cutículas que o shampoo abriu. Porque vocês sabem que o shampoo vem abrindo as cutículas. E o condicionador, a máscara de tratamento, vem fechando, né? Ele consegue fechar totalmente as cutículas do cabelo. Deixa aquele cabelo desmaiado, gente. Desmaiado. Da mesma forma, rende muito. Porque ele é bem concentrado, como vocês viram. Então, um pouquinho de produto. Já dá pra fazer todo o procedimento do tratamento. Ele rende pra caramba. E assim, gostei muito, gente. Foi um kit, assim, que eu amei de coração. Ele tá mais do que aprovado. 100% aprovado. Eu comprei, assim, pra testar e amei. O cheiro é perfeito. O resultado é maravilhoso. Realmente, é um produto que eu acredito que seja, assim, pra uso profissional mesmo. E você ter os cuidados de salões aí na sua casa. Porque ele é barato. Tem essa funcionalidade de profissional. Porque seu cabelo sai como se você tivesse ido num salão. Ó, eu lavei meu cabelo ontem com ele. E fiz só lavagem e condicionei, tá, gente? Não passei máscara. Olha só o brilho que tá meu cabelo. Eu lavei ontem. Ontem, tá? Ou tu gravou no vídeo aqui um dia depois da lavagem. Olha só. Olha só. Ó as pontas do cabelo. Totalmente com vida. Sabe? Não é aquelas pontas mortas, sabe? Ó. Tá vendo? Eu lavei ontem. E hoje ele ainda tá assim, ó. Com brilho. E bonito. Tá? Então, assim, gente. Realmente, eu gostei. Gostei muito. Aprovadíssimo. Podem comprar, se vocês verem aí. Podem comprar sem medo. Eu não sei se esse preço que eu paguei foi um preço promocional do mercado, né? Porque, igual eu falei pra vocês, eu vi lá que tava, tipo, de R$19,90. E eu trouxe. Então, eu não sei se era um preço promocional do mercado pra fazer uma promoção mesmo. Ou se realmente é o preço dele, né? Porque é a primeira vez que eu vi esse produto na minha vida. E eu testei e amei. Então, quando eu ver de novo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu venho falar pra vocês. Ó, gente. O produto, tá? Eu achei nesse valor. Mas dá uma pesquisada aí na sua cidade. Eu não sei se eles têm site. Devem ter, com certeza. Belo Cosméticos. Se tiver site, eu vou deixar aqui embaixo. Vou dar uma pesquisada, ver se tem site. Deixar aqui embaixo. Pra vocês poderem conseguir achar esse produto, tá? Mas eu gostei demais, gente. Tá mais do que aprovado. Mais do que aprovado. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Bom, se gostaram, deixa o like. Deixa aqui nos comentários também. Se você já testou esse produto. O que que você achou. Se você não testou, deixa aqui nos comentários pra mim. Se você gostaria de testar. De onde é que você tá vendo esse vídeo. Que é pra eu saber de onde que você tá assistindo. E deixar um coraçãozinho em cada comentário, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!